Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Giro de Notícias, uma notícia urgente. Acaba de chegar, pessoal, mas antes dos detalhes, eu peço um favor a vocês. Vocês que são novos aqui, deixa seu like, compartilha o vídeo, pessoal, e também se inscreve no nosso canal, ative o sininho de notificações e vamos agora para as notícias. E esta primeira notícia, gente, é falar, pessoal, aí sobre Xuxa Meneghel, gente, isto mesmo. Ela disse, pessoal, que Marlene Matos proibiu o namoro dela com Ayrton Senna. Como assim? Vamos entender. Pois bem, gente, durante uma entrevista para o programa da Ana Maria Braga, Xuxa revelou que Marlene Matos fez com que ela tomasse algumas decisões difíceis para que a sua carreira ficasse sempre no topo. Segundo ela, gente, Marlene, que era sua diretora e empresária na época, a proibiu de ter relacionamentos amorosos, principalmente com Ayrton Senna, que faleceu em 94. Os bastidores, pessoal, da relação entre as duas vieram à tona por meio de um documentário produzido no Globoplay, que conta, né, gente, a história da famosa. Xuxa afirmou que foi uma vítima da crueldade de Marlene, enquanto ela estava namorando com o piloto brasileiro. A empresária teria ficado incomodada ao descobrir que Xuxa estava apaixonada por Senna e afirmou que isso ia prejudicar, na verdade, pessoal, ela. Xuxa disse que Marlene fez com que ela escolhesse entre o amor e sua carreira, e ela decidiu pela segunda opção. Xuxa revelou que Marlene amava o trabalho dela e a rainha dos baixinhos era o trabalho da diretora. E não parou por aí, Marlene teria dito para Xuxa que ela estava velha e isso não era bom para a imagem da artista. Até hoje, ela diz que os ídolos têm que morrer cedo. Você não bebe, não fuma, não faz nada, você é saudável, mas tudo, mas todo ídolo tem que morrer cedo. Você vai ficar velha, não pode ficar velha, disse Xuxa. A loira afirmou que amava a Marlene durante o período em que elas trabalharam juntas. No entanto, ela não conseguia perceber a relação abusiva que existia entre elas, porque achava que era algo normal. Xuxa disse que todo aquele amor que sentia pela empresária se transformou em mágoa. Quero saber a opinião de vocês, pessoal, sobre isso, deixa aqui nos comentários. Vamos agora, gente, uma notícia muito triste da morte da querida cantora. A notícia que trouxe muita comoção por parte do público que gostava muito da querida artista, se transformou, gente, em muito choro, principalmente nas redes sociais. A morte da cantora, gente, aí, trouxe muita comoção por parte do público mesmo. A rede social da rádio lamentou, e a gente, a tragédia com a querida cantora, aonde dizia assim, é com grande tristeza que comunicamos o falecimento em um acidente fatal da nossa querida Vivi Araújo. Que Deus conforte o coração dos familiares, descanse em paz, dizia aí, gente, em nota. A cantora e radialista Vivi Araújo infelizmente perdeu a sua vida aos 22 anos em uma tragédia no Distrito Federal. É a causa, né, gente, comoção na internet. Muito jovem, apenas 22 anos, que descansa em paz. A cantora pessoal Simone Mendes é acusada de ter atacado filha nos bastidores. Aí, as relações vêm à tona dela e entre sua mãe. Como assim? Vamos entender. O sucesso, gente, em sua carreira solo, aí, da cantora Simone, na verdade, Simone Mendes, se tornou destaque nos noticiários nessa semana. Após o ex-marido de Simária, o espanhol Vicente, trazer os supostos, né, gente, bastidores da relação da família das artistas. Em um trecho no livro escrito pelo gringo, ele expõe que a mãe de Simone, Mara Mendes, a atacava duramente nos bastidores, classificando a filha como feia e gorda. E que ela dá menos coisas. As declarações foram publicadas pelo colunista Léo Dias, que teve acesso exclusivo a algumas partes do material que Ersker, o marido, na verdade, da irmã dela, deve publicar ainda, gente, ainda em 2023. Já se acobertando dos possíveis processos na justiça, Vicente utilizou pseudônimos para retratar a situação. Ela não tinha problema nenhum de declarar a Rodolfa, a Simária, como sua filha preferida, afirmou o espanhol em um dos trechos que o colunista teve acesso. Segundo ele, gente, os comentários pesados de Mara Mendes foram disparados na presença de outros familiares. Vicente e Simária colocaram um ponto final, gente, para quem não sabe, no relacionamento lá em 2021. Com o término longe de ser um dos mais pacíficos, os dois, inclusive, travaram uma batalha judicial pela guarda dos filhos. Em meio aos cenários de polêmicas, Simária chegou a denunciar o ex-companheiro por fraude. Iniciando a trajetória de carreira solo, algo que a irmã, Simone Mendes, já faz alguns anos, pessoal, Simária tem dado uma nova chance para o amor. Segundo informações do colunista Adriel Marques, do portal Enhof, a cantora está vivendo, a gente, vivenciando, na verdade, um affair, com o empresário Ailton Maranhão, publicamente. Em uma das partes, confirma aí o relacionamento, o que teria sido engatado há um mês. Então, como podemos ver aí, gente, a mãe de Simone Mendes é acusada de ter atacado filha nos bastidores. E as revelações vêm à tona, segundo o ex-marido da Irmandela, da Simária, o espanhol Simone. E toda a família serão citados, pessoal, nesse livro que o ex-Simária está para lançar. E vocês, gente, vão ler este livro dos bastidores dessa família? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a opinião de vocês. E comente aqui abaixo, pessoal, o que vocês acharam aí, né, gente, dessa atitude do ex-marido de Simária publicar, né, gente, um livro e contar as intimidades, né, gente, da família e expor, né, gente, para o mundo todo, pessoal. Onde ele diz aí, segundo informações do jornalista, que teve acesso a esse livro, diz que a mãe dela, né, gente, aí, meio que brigava com a filha, chamando-a de gorda e feia. Deixa aqui nos comentários, queremos saber a opinião de vocês, se vocês também acham isso correto, né, gente. Queremos saber a opinião de vocês. Lembrando, né, gente, que a Simone, né, gente, sempre teve uma vida mais íntima, assim, né, pessoal, da sua família. Nunca se expôs tanta coisa assim. E agora, né, gente, seu ex-cunhado vai fazer um livro e contar tudo, pessoal, isto mesmo. Comente aqui abaixo, queremos saber a opinião de vocês. E assim que surgirem mais informações sobre isto, eu trago para vocês aqui em nosso canal. E eu fico por aqui, pessoal, assim que surgirem mais notícias das celebridades, também volto com mais notícias e vídeos para vocês. E é isso aí, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, agradeço de coração. Deus abençoe cada um de vocês, mas antes de ir embora, já peço um favor a vocês, que são novos por aqui em nosso canal, caíram de paraquedas. Se inscrevam, pessoal, se inscrevam, ativem o sininho para ativar o sininho de notificações, porque assim você recebe nossos vídeos em primeira mão, ativando o sininho de notificações. E nos ajude também, peço, né, gente, humildemente o seu like, porque é muito importante para o nosso canal. Muito obrigado, Deus abençoe cada um de vocês e voltamos a qualquer momento com mais notícias da celebridade. Fico por aqui, beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.